E auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego resgataram dois trabalhadores e um jovem de 17 anos em situação semelhante à escravidão em São Félix do Xingu, no estado do Pará. A operação, que foi entre os dias 28 de janeiro e 9 de fevereiro, os trabalhadores prestavam serviços de derrubada de madeira e construção de cerca. O estado do Pará é líder nas investigações de denúncias de trabalho escravo no Brasil.